E após Mr. Neomar ser demitido do time do São Paulo, ele assina com o maior rival, o Corinthians a partir desse momento é comandado pelo jovem treinador E eu digo a vocês que sim, essa série será épica, antológica, vai ser avassaladora e a gente não será mais demitido, se Deus quiser Chega fortalecendo o trampo aí, detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e seja membro do canal para entrar para o nosso grupo secreto no Whatsapp Confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile, agora Mr. Neomar tem essa responsa e aqui no patch já focado E futebol 2022, porém é claro ainda é no patch Já estamos na coletiva de imprensa, eu sei que a torcida vai pegar no nosso pé, mas cara, a gente vai conquistar a torcida, vai conquistar também a diretoria Que vai nos dar o engajamento para conseguir toda a verba possível, buscar grandes reforços e quem sabe dispensar alguns que já não estão rendendo tanto pela idade Mas isso é só no início, vamos implementar um esquema tático bem bom nesse time, isso eu garanto para você Já coloquei nossa formação, vamos jogar aí com 3 atacantes, o Roger Redes na esquerda, Junior Moraes será o nosso centroavante a princípio e o William na direita Temos algumas boas opções aí no banco, mas um detalhe que a gente não está muito bem cara, é em relação ali ao Renato Augusto Ele é meia de ligação, só o Juliano é meia atacante, a gente vai deixar ela nessa boa e vamos deixar o Paulinho e o Renato Augusto mais recuados E com boas opções aí também no banco, o Cantigio, o Maicon e o Duqueiroz Não temos muita verba no banco, principalmente aí para orçamento de salário, 6 milhões e de transferência temos 28, é muito pouco A pré-temporada vai começar, a gente já está conversando aí com a diretoria, vamos jogar a Florida Cup, porém eu vou simular ela mano, para a gente já começar na Copa do Brasil A gente terminou em terceiro torneio aí de pré-temporada, mas está até tranquilo, o time não jogou mal Começaram as negociações, já chegou a oferta aqui mano, e com certeza a gente pode buscar mais jogadores no mercado, assim como vender algumas peças Se liga como começamos cara, já botando algumas peças aí na lista de transferências, uma delas não é o Juliano, porém ele já tem oferta Nas negociações também o Fábio Santos lá para o Porto, cara, eu vou fechar, é um cara muito veterano aqui no jogo, ó, para vocês terem uma ideia Ele já tem 35 anos de idade, eu acho que na vida real são 36 e ele está negociado O veterano zagueiro Gil já está caindo bastante de rendimento também, velho, e ele tem 33 anos, eu vou aceitar essa oferta, ele está sendo vendido por 11 milhões Vamos seguir fazendo um caixa e assim que a gente tiver uma boa grana, a gente vai buscar um jogador desses aí para ser titular Então aproveita e comenta e sugestões, pode ser de qualquer posição mano, vocês vão me ajudar a fazer essa Master League E com o hino do Corinthians tocando ao fundo, já estamos na Neoquímica Arena para começar a série de verdade agora na Copa do Brasil contra a Ponte Preta Seguimos monitorando o mercado da bola e vamos lá cara, a torcida está enchendo o estádio Lembrando que esse aqui é o patch The Best que está criado, voltado aí para o E-Football 2022 já Mas é claro que ele é no patch 2021, o time do Corinthians desce pela direita O Willian deu uma esperada ali, momento exato para o Fagner chegar cruzando de peixinho O Junior Moraes, que isso véi Aí pede na Meiuco Juliano, vamos inverter a jogada Está com o Fábio Santos, matou ela na caixa, distribui Roger Guedes, ei Roger Guedes Nosso time está até bem distribuído em campo cara, vamos ver se o entrosamento vai chegar rápido Mas aqui quem chega rápido é a Ponte Preta, bola cruzada E vai ter contra-ataque daquele jeito o Junior Moraes Já aparece o Willian, vamos mandar ela no meio ali para o Roger Guedes Matou na caixa com falta Boa com o Renato Augusto, limpa, toca Juliano Bola no meio, o Junior Moraes, espalma o goleirão da macaca A bola está com o Fagner, já olhou, mandou no bico da grande área Ela está com o Roger Guedes, bate mal pra cacete Pedro Junior girou sobre a marcação, vamos, vamos Ah, ele vai dar pênalti Ele vai dar pênalti, caro, falta Deu falta, a gente teve que puxar ali na malandragem João Vitor não foi bobo nem nada É uma falta perigosíssima e cartão amarelo Vamos defender no manual com o Cássio Boa, manual ali a gente ia pegar, essa bola ainda sobra Batido em cima, vai terminar o primeiro tempo Cara, eu quase acertei uma joelhada ali com o Renato Augusto Vou fazer o seguinte, na segunda etapa o Jô está pra ser vendido Está na lista, mas eu vou dar uma moral pra ele E vamos fazer o seguinte aqui também no meio Vou botar o Luan, o Luan no lugar do Renato Augusto Pra ele jogar meio armando com o Juliano Dois meias e o Paulinho mais recuado como volante Vou tirar também o Willian que está pagadaço Vamos de Gustavo Silva, o Mosquito Vamos, vamos, passada Boa, boa, Roger Guedes, bolão pro Juliano Linha de fundo, rolou pra trás, vem e faz É gol do Corinthians Olha o Jô, ae A estrela brilha, essa fase não é boa Centro avante, pega e massacra, mano Tá uma belinha na moral, olha só Vai o Juliano, rolou pra trás Deixou o Jô no estilo que o centro avante tem que estar ali mesmo Posicionado de frente pro gol e fazer um a zero Limpa ela, o Jô passou, já pediu Já tem bola pra bater Vamos dar o tapa na boa pro Bambu Olha o Bambu aí aparecendo de elemento surpresa Mas tava na banheira Essa é tua, Fagner Subiu no quinto andar, Mosquito e Luan Devolveu pro Mosquito, Domi, não mandou Fraquinho pro Vinhas Bola pro Wesley Marcação já aperta, rasga ali pra frente Que tá o Jô de boa De boa, de boa, eu diria Levantou ela no Mosquito Aí vem, mano Fabrício marcando Vamos, opções na área Chega aí, mano Todo mundo ali atrasadaço Bola lançada aí pro Pedro Júnior Vamos, dá mole não, cara Olha a ponte preta Wesley bate de primeira Ela sai no desvio pro Cássio Roger Guedes pede, domina Já toca isso, moleque Boa tabela O Mosquito pediu O Jô lançou Ele vem pra chegar O zagueirão esticou a perna ali Vai terminar a partida Vai dar mais um ataque Jô, boa com Luan Chega aí, Mosquito Toma na boa Na boaça Dentro da área Tem o toque nele E não deu o pênalti Segue ainda com o Corinthians Vai na boa Devolve Vamos, Mosquito Vamos, Mosquito Bate em cima Cercado por vários A defesa da ponte Sai jogando em fim de papo 1x0 na Neoquímica arena A gente joga agora por um empate No Moisés Lucarelli Mas, cara É o primeiro jogo, né O time tem que evoluir bastante ainda Nós estamos chegando no último dia Das janelas de transferências Não sei se vai dar tempo De contratar alguém Mas a gente segue aí Com uma oferta pelo Giuliano, cara Mas eu vou interromper Que ele tá até jogando bem A gente não tem outra opção De meia atacante O Mantuan Esse sim a gente pode negociar Apesar de ser um jovem, cara Ele só tá com 70 de over Porém, ele vale quase 50 milhões E a oferta do Locomotiv É de apenas 35, né, mano Vamos ver o que dá pra aumentar Eita, que a multa recisória dele É só de 37, mano Na verdade, eu vou cancelar, cara O Mantuan, esse valor não dá A gente vai renovar o contrato com ele Vamos dar um valor a mais E uma multa pra 46 milhões Ele tá satisfeito Eu vou oferecer só 1 milhão e 900 de salário Deu pra perceber que a gente só tá com o Giuliano De realmente um meia atacante, né O Renato Augusto é meia de ligação E a gente precisa buscar, no mínimo Um meia atacante pro time Temos o Adson, é muito jovem ainda 20 anos, 72 de over E tem o Matheus Araújo 18 anos, 69 É o último dia da janela, hein Tem mais uma oferta aí Do Guilherme Biro Pelo Shakhtar Donetsk Sobre as negociações aí Com o Gustavo Mantuan Ele aceitou renovar o contrato Agora a multa sobe pra 46 milhões Aí sim, mano Dá pra gente renegociar esse valor Pra os 46, né E ganhar muito mais dinheiro Porém, eles estão oferecendo 42 Já tá de boa, cara Eu vou fechar pra gente ter essa grana A gente ia vender por 35 mesmo Agora temos bem dinheiro 86 milhões E vamos achar um grande meia Temos oferta pelo João Vitor Pelo Fagner Pelo Danilo Avelar Pelo Giuliano novamente Agora 20 milhões Mas vou recusar todas, cara Carlos Miguel A gente pode até vender Mas a janela já tá fechando Tem ali do Rony Matheus Araújo Empréstimo pro Flamengo Não, transferência É ruim, hein, mano Matheus Donelli Também o nosso Terceiro, quarto goleiro Com certeza a galera Tá pedindo muito Pra tentar o Arrascaeta Porém, velho Ele já vale 89 A gente só tem 86 E com certeza O Flamengo não venderia por isso E sim pela multa De 100 milhões de reais O Rafael Veiga Também ficaria quase que impossível Né, mano O Palmeiras disponibilizar Um grande craque deles Para o maior rival Aqui, o Corinthians Eu vou apostar Num cara mais veterano Mas com uma qualidade boa E pra revezar Com o Giuliano O Vina do Ceará Tem 29 anos Pelo menos aqui na série Ele deve ter 30 Já na vida real E tem um valor Muito acessível, cara 4,700 Além de querer jogar No Corinthians Então vamos oferecer 6,300 de salário Pro cara E tá aí, rapaziada Negócio fechado, hein O Vina é do Corinthians Com a janela fechando ali Vamos vender o Danilo Avelar E a gente só tem mais alguém Pra vender Que falta uma hora Pra fechar Cara, o problema É que a oferta Aqui do João Vitor É absurdamente gigante Né, mano 150 milhões O Newcastle Tá mandando Mas eu não vou aceitar De agora, velho Na moral Vamos deixar ela quieta Eu posso aceitar Até o Fagner Pra gente liberar Um cara mais veterano Porém, a gente não vai ter Muitas opções Aí no banco Pra lateral direito Então eu posso vender Um lateral esquerdo Aí a gente tem Muitas opções Vamos vender aí O Bruno Melo, cara Vale muito pouco Vamos só dispensar Ele mesmo aí Por um milhão Tá bom Fechou a janela 89 milhões e 25 de salário Mas a gente ainda vai Em busca de grandes reforços Porque, mano A gente vai deixar O Corinthians forte Agora temos a opção Né, mano Opzione de Vina Ou Giuliano Pro time E temos ainda os garotos Né, o Matheus Araújo E o Adson Vamos tentar emprestá-los Pra eles evoluírem E depois voltarem Pro Corinthians Com mais overall Já tô colocando Essa molecada toda Na lista de empréstimos Apenas Adson, Rony E também o Matheus Araújo Ali só na lista De empréstimos Vou dar a número 9 Aí pro Júnior Moraes Caras E o Vina Vai ficar com a número 18 De repente no futuro Ele vira o camisa 10 Do time Só vamos então Pro segundo jogo É um empate A gente já tá na próxima fase Mas não podemos dar bobeira A Corinthians jogando De roxo Hoje Já trabalha ela com o Júnior Moraes Agora já usando a número 9 Arriscou de longe Passou perto demais Quem vem é a Macaca E o Pedro Júnior Fez a finta Tocou pro Niltinho Sozinho Sem impedimento O Arthur desce aí pra Macaca Tentou a finta Levantou na área Pedro Júnior Pro Niltinho A Ponte Preta Vai pressionando Só que também vai dando espaço Pra isso O contra-ataque Júnior Moraes já esperou William Botou Pra correr o camisa 10 Do Corinthians Não tem ninguém ali na área Não tem ninguém na área Bola lançada Pedro Júnior Passou triscando A trave do Cássio E a Ponte vem Luiz Fernando Sozinho Solitário Livre Livre Mano Do céu Dois marcando Os caras marcaram de lado Ao invés de vir de frente Deixou ele chutar de boa A Ponte Preta Iguala no agregado Se liga velho Olha que bizarrice A gente tava com dois marcadores Os caras só cercaram Mas não deram o bote Pedro Júnior Bateu de longe Bateu tranquilo Mas a Ponte Preta Não para de chegar Não para de pressionar Aí vamos trabalhar ela Com o Roger Guedes Tem qualidade Pra sair jogando Pra fazer a finta Limpar a jogada Dá o tapa ali Juliano Júnior Moraes William pede Boa Devolve Aí Júnior Pra bater pro gol Foi travado Volta ainda com a Ponte Com o Corinthians Aliás E o Roger Guedes Tava em posição legal Eu voltei a jogada Bola lançada Falhou a marcação De novo É gol da Ponte Preta Aí não Aí não Cara O segundo Pedro Júnior Segunda etapa A gente precisa de pelo menos um gol 2x1 Corinthians avança mesmo Perdendo Agora 2x0 A vaca foi pro Brejo Aí cobrança curta Júnior Moraes Pro Renato Augusto Bateu forte Mas não vai no gol Já é o nosso emprego Que tá em jogo Uma derrota Aqui A vaca já vai pro Brejo Logo de cara Aí o Renato Augusto Com o Juliano Trabalha Júnior Moraes Calcanhar pro William Devolveu Devolveu Mais errado Bola lançada Aí complica Olha o Matheus Jesus chegando Cavou ela pro meio Da área Perdeu Sozinho Camisa 25 Cássio sai muito bem Com o Piton Cara Boa saída Da corintiana Júnior Moraes Deixou ela passar Vai Robson Bambu Quem passa aí na direita É o William Ele domina São dois marcando Ninguém encosta Pra uma tabelinha Agora sim O Renato Apareceu Bola dele Pro Juliano Bateu pro gol Desviou Carimbo A trave É um gol Que a gente precisa Mano Tá na hora Da gente dar uma mexida Vou sacar o Juliano Apagadaço Ou melhor Cara É Vamos tirar o Juliano Colocar o Vina E eu vou fazer o seguinte O Renato Augusto Tá cansado A gente vai de Vitor Cantijo E no lugar do William Vamos colocar o Gustavo Silva O mosquito Mano Tá seta piscante É tudo ou nada Três alterações aí Pra gente buscar a vitória Quem bate é o Cantijo Vamos ver se ele cruza bem Abriu jogada Júnior Moraes Subiu Espalma Olha só Obra quase Vai no Roger Guedes Pressão corintiana Se liga nessa batida Júnior Moraes Testa forte demais Cantijo bateu muito bem Naquela bola Vai bater essa também Prepara Bola vem aberta Na marca do pênalti O Bambu tentou Na primeira Na segunda Nem chegou perto E a ponte preta Já tem uma falta A gente vai ter que pegar No manual aí Com o Cássio É uma bola Pro Matheus Anjos Cássio Cássio Em dois tempos E a gente tá controlando ele Vai time Vai time Todo mundo no ataque O Cantijo Domina E escapa Da primeira Cai na segunda Falta E é pra vermelho Carrinho desleal Só amarelo Na circunstância Que tá o jogo Vamos sacar o Paulinho Cansado E vamos colocar Mais um atacante Vai o Jô Dois centro Avantes Nessa altura do jogo Se liga Se liga Como tá o time É tudo ou nada Valeu a pressão A gente ganhou lateral Vamos bater curtinha Devolve no Fagner Tá passando livre É ali Não é lá na área Não é o cara Que tava passando Eita Pelo amor de Deus No mano a mano Olha a macaca Luiz Fernando Tenta sair Consegue proteger Essa bola Mais enfiada de bola Que isso Vai quietua Cássio O rebote é da ponte Pedro Júnior Vai tentar cruzar Fagner Fagner Tira E vai sobrar com a gente Roger Guedes Espaço Luiz Fernando Pra fazer o terceiro Limpou Bateu Cássio Pegou Vai acabar o jogo É tudo ou nada Agora Dominou o Vina Ele traz ela Cadencia A jogada Já bota no chão Jô Dele pro Mosquito Passou o Vina Vamos Mosquito Vamos Mosquito Pediu na frente O Vina Toca na moral Olha o Mosquito Cruzando Jô 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 Gol Do Corinthians Jô Gol Do Corinthians 38 Do segundo tempo Na bacia das almas Toca o hino Do Corinthians Aê Dois a um Mano A gente tava sendo eliminado Aí o Mantuan cruza O Mosquito Aliás E o Jô Solta Testada Entobrindo o goleiro Daquele jeitinho É o Jô Salvando O Corinthians Com esse gol Agora fecha a casinha Vai ter mais dois minutos Eles podem ter mais uma jogada A gente vai tentar tomar É claro Bola no meio Rasga E ir pra frente Protegeu Acabou Fim de papo Mano No critério de gols Marcados Fora de casa A gente se salva Mas o time tem que melhorar Muito ainda Avançamos de fase E agora vamos encarar Mano Dá uma ligada Que vai ser o time Do América Mineiro Que bateu o Atlético Goianiense Por 4x2 Seguimos firme E fortes Manos E depois temos A Libertadores Em breve Pra fazer a estreia Depois do jogo Do América Já comentem Opções de reforços Assim como eu disse Que a gente vai buscar Umas outras Bem boas E quem sabe O projeto Arrascaeta No meio da temporada Chega E a gente vai ter Um outro grande Meio atacante E talvez vendemos Até o Giuliano Já tem oferta Por ele E a gente ainda tem que Reforçar um pouco mais A defesa O Piton Tá de titular Porque ele vem jogando Muito Porém mano Lateral esquerdo A gente precisa melhorar Em questão de overall Ele com 71 Tá muito ruim Tamo junto sempre Confira um dos dois vídeos Que tão aparecendo Aí na tela E até a próxima Lembrando que é um patch Aqui em cima Do PES 2021 Que a gente já tá chamando De futebol Pelo fato De tá muito Mais atualizado De futebol De futebol De futebol De futebol